De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Já estamos no ar? Ô, meus amigos telespectadores, é um prazer ter vocês aqui acompanhando as programações De Olho no Social, Sociedade em Foco. O melhor programa do Estado de Goiás é aqui no De Olho no Social. Vocês vão acompanhar muitas matérias importantes, viu? Como que está seu bairro, como que está sua cidade. Mande aí as sugestões aqui para a produção do De Olho no Social. Anote o número 062-984-982972. Ronaldo Caiado anuncia projeto Nova RMTC. Ex-deputado estadual doutor Antônio Carlos agora faz parte da gestão da Prefeitura Municipal de Trindade. Tudo isso após a nossa vinheta. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Vira, 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 vira Governo de Goiás. Redes Sociais. Youtube. Facebook. Instagram. Disponibilizamos ainda de um moderno e amplo estúdio para gravações. Contate-nos no WhatsApp. 629-8498-2972. Jornal de Olho no Social. Social. Sociedade em Foco. Já estamos de volta com o seu programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. O melhor programa do Estado de Goiás é aqui no de Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Dona Diva aí do Fim Social. Um abraço a todos vocês. O pessoal também lá de Minas Gerais. O pessoal de São Luís, Montes Belo. De Anicuns também, o prefeito. Um abraço a todos vocês que compõem essa prefeitura de Anicuns. Governador Ronaldo Caiado anuncia projeto Nova RMTC. Rede Metropolitana de Transporte Coletivo. Vocês vão acompanhar tudo isso aí com a nossa repórter do microfone amarelo canário, Érica Lohani. É com você, Érica. Olá, Gleison Vilela. Girando de olho nas melhores notícias do Estado de Goiás. Sempre trabalhando com ética, responsabilidade e transparência. O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, apresentou o projeto da nova rede metropolitana de transporte coletivo no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. A iniciativa entrega uma série de obras e melhorias de investimentos que serão implementados na infraestrutura e na frota do transporte coletivo da região metropolitana aqui de Goiânia. Acompanhe a matéria. Governador, e no final, com essas melhorias apresentadas aqui hoje, quem agradece é a população, né? Afinal, a maioria precisa de transporte público. Sem dúvida. A maior demanda que tem em toda a cidade, na proporção de Goiânia, é o transporte público de qualidade. Isso dá dignidade para as pessoas, dá condição para as pessoas poderem ter acesso ao seu trabalho, poder ter o seu dia a dia, com qualidade de vida. E é isso, lógico, que é algo que estava totalmente destruído. E que refazer todo esse, montar todo esse transporte novamente, com transporte de qualidade, com respeito ao passageiro, com o preço da passagem que está congelada desde 2019, enfim, com recuperação dos nossos terminais, nossos pontos de ônibus, também dos nossos ônibus, já com a outra mentalidade, os eixos principais, seja da Anhanguera ou do Norte Sul, já com ônibus elétricos, tá certo? A outra frota que atende toda essa ramificação do transporte nos municípios vizinhos aqui, a Goiânia, também toda ela renovada. Então, é algo que eu vejo que são passos que não são fáceis, mas nós estamos dando cada mês, nós aumentamos um pouco e hoje vocês veem, nós já iniciamos ali pelo ponto do Hemocentro e o terminal do Mundo Novo hoje, da Zé do Novo Mundo hoje, já está sendo iniciada as obras lá. Então, isso vai mudar o perfil do nosso transporte coletivo em Goiânia. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco mais a respeito de como que funciona o aplicativo Mulher Segura. Bom, é um aplicativo que ele já funciona, ele já existe, já está disponível para as mulheres. O que nós estamos fazendo é integrando esse aplicativo dentro do aplicativo do transporte coletivo, que é o SIM, que aí a partir de lá você vai ter um botão onde a mulher que se sentir importunada, incomodada, ameaçada, qualquer situação de desconforto, ela de forma bastante discreta, sem que ninguém perceba, ela vai lá, aperta o botão. Todas as informações a partir desse momento dela são enviadas pela polícia, a localização dela é uma viatura imediatamente acionada. Então, como já funciona em outros lugares, passa a funcionar agora dentro do transporte coletivo, integrado ao aplicativo do transporte coletivo. A primeira-dama do Estado de Goiás, Gracinha Caiado, parabeniza o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, por sua coragem em governar o Estado de Goiás. Olha, todos nós sabemos de todas as dificuldades do transporte público aqui em Goiás. Eu confesso, Ronaldo, eu tenho que lhe parabenizar pela sua coragem. Porque lá atrás, quando você disse que iria mexer com isso, eu pensei, tantos problemas, um Estado com débito de todos os lados, uma saúde que não caminhava, as escolas deterioradas, assistência social, as estradas. E aí ele disse, preciso ver como é que vamos fazer no transporte metropolitano. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que você ainda vai querer trabalhar nisso. Isso mostra que você é um gestor de coragem determinado e que sempre pensa o melhor para o nosso Estado. O vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela, fala que sempre faz questão de se manifestar quando o assunto é transporte coletivo. Todos esses eventos eu tenho um sentimento incomum. A gente sempre conversa sobre isso e eu sempre faço questão de se manifestar. Eu, cara deputado estadual, de oposição, que sempre observava esse tema do transporte, assim como o Sabi, era um tema latente, e a gente sempre observava a mesma postura dos governos anteriores. Primeiro, em um determinado momento, estava ruim, mas vamos aumentar a tarifa. Aí, quando lá em 2013, o mundo estudantil se rebelou e iniciou lá em São Paulo toda aquela movimentação que acabou expandindo por todo o país, E aí, o que aconteceu? O governo, que antes tinha essa postura de apenas aumentar a tarifa, começou a fugir desse enfrentamento. O presidente da RMTC, Tarcísio Abreu, destaca as melhorias no transporte coletivo na região metropolitana. Eu acho que hoje nós damos uma resposta para a nossa população, para o usuário do transporte. Estamos falando de melhorias significativas e que são reivindicação dos nossos usuários. Nós estamos falando de frota nova, nós estamos falando de abrigos, que serão instalados em toda a região metropolitana, nós estamos falando de uma frota elétrica, que também irá chegar, falando de infraestrutura, que é a revitalização de toda a extensão do Eixo Aanguera, de todas as suas estações, e também a questão do BRT, que é uma entrega antiga e é um compromisso também do prefeito, que também será realizado nesses próximos dois, três anos de trabalho. Então, tudo isso está sendo pensado e agora nós estamos, exatamente o governo do estado, junto com as prefeituras, a prefeitura de Goiânia, Senador Caneda, Aparecida, Goianino e Trindade, fazendo a demonstração e com os prazos de tudo isso que vai acontecer nos próximos dois, três anos. Presidente, é um assunto aí muito importante, né? Afinal, a gente não pode esquecer de falar aí do transporte coletivo aqui da cidade. Exatamente. É um momento importante, onde a gente vai ver os anúncios que o governo vai fazer, junto com as companhias que exploram o transporte coletivo aqui na região metropolitana. Então, a gente está muito ansioso para ver quais são as novidades e ver o que a gente pode fazer para estar colaborando também. Um assunto também que eu achei bastante interessante a respeito aí da segurança, né? Das mulheres aí no transporte coletivo. Isso. Nós vamos agora ficar sabendo com detalhes quais são as modificações, o tempo que vai gastar para fazer isso e ver qual que é a participação do governo, qual que é a participação dos municípios e das companhias que prestam, que exploram o serviço aqui na região metropolitana. Gente, e o prefeito de Trindade, Marden Júnior, já marcou presença aqui no Palácio das Esmeraldas, né? Para tratar de assuntos a respeito do transporte público aqui de Goiânia. Não é isso, prefeito? Olha, é isso mesmo. Nós estamos vivenciando aqui um momento ímpar quando se trata do investimento no transporte coletivo da região metropolitana. E Trindade é uma das agraciadas com todos esses investimentos. E a gente fica feliz, porque milhares de trindadenses precisam do transporte coletivo e nós estaremos lá da lata com o governo, com as prefeituras vizinhas, para que a gente possa transformar o nosso transporte coletivo em referência no estado de Goiás, no Brasil todo. Prefeito, e o viaduto lá de Trindade, como que está o andamento? Olha, nós já estamos lá com mais de 20% de obras já concluídas. A gente está visitando lá ainda na sexta-feira. Com certeza vai ser uma obra muito importante para todos nós em relação à mobilidade urbana. Mas, acima de tudo, a representatividade que tem uma obra estruturante dentro do nosso município, que vem carregada de muitos valores. Então, nós estamos com a expectativa a mil para que esse ano a gente possa inaugurar uma das mais belas obras que tem nesse estado de Goiás, que vai ser o nosso viaduto da capital da fé. Vereador, o que o senhor acha das soluções para o transporte coletivo da cidade? Essa parceria do governo do estado, principalmente em relação à região metropolitana de Goiânia, é fundamental. Não adianta eu fazer leis na Câmara, na Prefeitura de Goiânia, em Senador Canedo, em Trindade. É preciso que haja uma junção de forças, neste caso, capitaneada pelo governo do estado através da visão desenvolvementista do nosso governador Ronaldo Caiado, associado com os prefeitos dos municípios que estão interligados. esta maneira é a maneira mais correta e visionária de você. É coacionar e, ao meu entender, melhorar a vida do usuário do transporte coletivo de Goiânia. Ou seja, aliança para o bem daquele que usa o transporte coletivo da nossa cidade. Tem novidade aí, nesse ano de 2024, para o transporte público lá em Aparecida de Goiânia? Exatamente o que vai ser falado aqui hoje. O governador tem feito muito para o transporte público, não só da Aparecida, mas contra toda a região metropolitana. E isso vai resolver, não resolver, mas solucionar os problemas que existem hoje em Aparecida em toda a região metropolitana. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, fala da sua satisfação em estar presente no evento para tratar das soluções do transporte coletivo. E eu tenho a satisfação imensa de poder estar aqui com o governador, porque tudo isso que o Adriano mostrou aqui e muito bem detalhado, parabéns, Adriano, pela demonstração aqui nesta tarde apresentada, faz parte de um conjunto de processos que nós fizemos juntos com o governo do Estado e seguindo as prefeituras da região metropolitana. O projeto é esse que nos dá as condições juntamente com os representantes das empresas. Podemos apresentar, dentro da cidade de Goiânia, como também na região metropolitana, o melhor sistema de transporte público já existente no Brasil. Que, inclusive, já nessa parceria com o governador Valdo Caiado, o nosso presidente da CMPC, tem viajado aí o Brasil inteiro, o governador, levando esse modelo de sistema aos governadores, aos prefeitos de capitais que têm solicitado a presença dele através de vários eventos que é em São Paulo, já sobre transporte e mobilidade. Então, eu tenho a agradecer e muito ao governador Valdo Caiado por essa parceria e que nos dá essa oportunidade. Que me dá essa oportunidade, inclusive, de ainda quando o vereador estive na Câmara por oito anos, bater muito, batalhar muito pelo transporte público em Goiânia e como foi demonstrado aqui na Fábio da Adriana, o transporte público em qualquer momento que você fizesse uma pesquisa era o primeiro lugar onde o ponto tinha muito mais informações. E hoje, essa reclamação já mudou bastante. Apenas algumas mudanças que foram feitas. Por exemplo, a condição para o cidadão governador e demais autoridades poder ter o bilhete único, facilitar o trabalhador que foi o que nós fomos vencedores aqui, vereador Celma, em São Paulo, no Fórum de Mobilidade e Transporte Público. Prefeito, e a respeito das melhorias do transporte coletivo apresentado hoje, como que o senhor vê e avalia tudo isso? Olha, são boas notícias para os usuários de toda a região metropolitana e, inclusive, de senador Canedo, que com essas novas soluções comandadas pelo governador Ronaldo Caiado vão atingir nossa cidade, também Goiânia, Aparecida, Trindade e Goianira. Serão investidos mais de R$ 1,6 bilhão ao longo desses três anos, com a troca e renovação de toda a frota, também dos abrigos de ônibus, reforma de terminais e, com isso, nós, de senador Canedo, também ganhamos com ônibus novos, abrigos novos que vão chegar por aí. da De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Não deixe o carnaval virar tragédia. Se beber, não dirija. Detran e Governo de Goiás. A RCR, alimentos congelados, está na boca de toda a família brasileira. A RCR. A RCR, alimentos congelados, está na boca de toda a família brasileira. A RCR. Estamos na Rodovia dos Romeiros, saída para a Trindade. Fone 62-3581-9723. A RCR. A RCR, alimentos congelados, está na boca de toda a família brasileira. A RCR. Da De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, parabéns ao governador Ronaldo Caiado, ao vice-governador Daniel Vilela, ao Adriano, todas as autoridades que estavam ali, organizando o pessoal aí da RMTC também, CMTC, Tarcísio. Um abraço a todos vocês. Os usuários de transporte merecem um transporte de qualidade. Já estava passando da hora de invertir com sinceridade, credibilidade no transporte coletivo, porque os usuários pagam, então tem que ter um transporte de qualidade. Agora vocês vão acompanhar também. Doutor Antônio Carlos, ex-deputado estadual, agora faz parte da gestão da Prefeitura Municipal de Trindade. E a nossa repórter, Érica Lohane, esteve lá, cobrindo esta coletiva e este evento. Acompanhe tudo isso aí, com a nossa repórter, Érica Lohane. Olá, Gleison Vilela, girando e de olho no Estado de Goiás e de olho no programa Saúde para Você em Trindade. Hoje a nossa equipe está participando de mais um mutirão de saúde e cidadania. No evento foram oferecidos vários exames e consultas gratuitas. Na oportunidade, o ex-deputado estadual, o doutor Antônio Carlos, é o novo profissional aí na área médica da Prefeitura de Trindade. Várias autoridades marcaram presença neste mutirão de saúde. Dentre elas, o prefeito de Trindade, Marden Júnior, o secretário da Saúde, Gustavo Queiroz, e vereadores. E a população em geral. Acompanhe a matéria. Prefeito, como que foi possível superar a experiência de terem sido opositores políticos e estabelecer essa parceria profissional aqui hoje? Olha, até um certo modo, até com uma certa facilidade, até mesmo porque nós entendemos e nós compreendemos que os nossos objetivos são os mesmos. E eu sempre tive a percepção de deixar as portas abertas também para todos aqueles que queiram ajudar a cidade de Trindade. Cada um dentro das suas funções, mas para todos aqueles que queiram ajudar a cidade. E nesse sentido, o doutor Antônio, ele sempre se colocou à disposição nessa missão de ajudar o povo, ajudar as pessoas. E nada mais justo do que convergir e unir as forças para que a gente possa construir uma Trindade cada vez melhor através dos nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso compromisso. Então, nós estamos hoje unidos em prol de um único propósito, cuidar das pessoas, cuidar do povo, com humanidade, com respeito e com gratidão no coração e adeus por nos permitir viver esse momento aqui. Essa parceria, ela pode levar vocês também a serem parceiros políticos? Olha, sem dúvida nenhuma. As parcerias, elas são administrativas, elas são políticas. Nós entendemos, os nossos ideais são idênticos e é por isso que nós estamos aqui, para unir forças, para que a gente possa trabalhar muito pelo povo de Trindade e que a gente possa ter oportunidades por mais anos à frente, para que a gente possa fazer mais, fazer melhor pelo nosso povo. E é uma união administrativa, uma união política de grupos que se unem em prol do bem comum. Doutor Antônio, hoje sendo bem recepcionados aqui pelo prefeito e por todos, conta para a gente como o senhor vê e avalia a saúde no Estado em si. Olha, primeiro que é um momento de muita alegria, como foi falado aqui pelo prefeito, nós tivemos uma aproximação nos últimos seis meses, conversando, eu indo à casa dele, ele indo à minha casa e a gente avaliando, né? Eu confesso para você que há mais ou menos quatro meses atrás, a gente ouvia falar de uma gestão que estava com a impopularidade, com a rejeição, e a partir da iniciativa dele, dessa aproximação, nós começamos a fazer o que é certo, fazer pesquisas eleitorais, opinião de cada um, e não conversas nos bastidores, que nos bastidores tem muita gente contrária, aí prega uma coisa que na verdade não é realidade. Então nós passamos a monitorar o que a população sente, né? E vimos que a rejeição do mar de hoje, nessa última pesquisa, agora em janeiro, é de 10%, uma coisa extremamente normal para quem tem na gestão. O doutor Antônio nunca foi prefeito, tem também em torno de 10% de rejeição. Então acreditamos no projeto, conversei com a minha família, conversei com as pessoas que sempre esteve comigo, desde vereador, e chegamos à conclusão que tínhamos que ir para um lado. O grupo político que esteve comigo até poucos dias, levei as pesquisas para eles, não enganei, não abandonei. Desde o início da conversa, é que se a coisa não deslanchasse, a gente optasse por um dos projetos, né? Que estão polarizando em Trindade. E escolhemos o projeto do Mar, porque acreditamos, e viemos para somar, para ganhar a eleição. E muito feliz por trabalhar para o povo de Trindade, como alguns aí na mídia, né? Por interesses políticos, falam que o doutor Antônio é funcionário do Mar de Júnior, que foi comprado pelo Mar de Júnior, cita cifras, milionário. Como o prefeito falou, isso aqui não houve nada de barganha, houve acreditar em projeto, em ver o projeto, e que é de um aliado do governador, que faz parte do partido que eu estou, que é o União Brasil, então estou aqui para somar, e vamos juntos ganhar a eleição, e trabalhar muito por Trindade. Hoje, esse evento aqui, um evento de cunha administrativa, onde está entregando benefícios, me alegra muito, né? De estar aqui junto de vocês, junto da população, mostrando que nós podemos fazer muito bem, muitas coisas boas para a população, e é isso que nós vamos fazer. Então, estou alegre, de coração aberto, já vou sair daqui depois de nossas visitas, vamos fazer jogo com o prefeito, atrás de pessoas que eu sei que eu vou trazer para apoiar o prefeito, e a cada dia nós vamos ficar mais fortes. Doutor Antônio, só para finalizar aqui com o senhor, o senhor respondeu uma pergunta que eu ia fazer, a respeito da política, como que fica, vocês, e eu só queria falar para o senhor seja bem-vindo aqui em Trindade, tá bom? Obrigado, né? Obrigado, eu fico muito alegre pelas várias manifestações, né? Das pessoas, dos políticos, de estar aliando ao projeto do Marlin, então, fico muito feliz com isso. Vamos pegar uma palavrinha do secretário de Saúde, Gustavo Queiroz. Secretário, conta para a gente, como que é essa parceria aqui do doutor Antônio, veio para somar? Olha, o deputado doutor Antônio, médico, ele veio agora para integrar o nosso time de colaboradores aqui da Secretaria de Saúde, onde nós estaremos realizando um grande trabalho pelos bairros de Trindade no programa Fila Zero, onde em breve, até no mês de junho, nós estaremos zerando a fila de cirurgias eletivas, daqui na próxima semana nós estaremos lançando o mutirão de consultas ginecológicas, então, vários serviços vão ser realizados junto com o nosso amigo doutor Antônio, pela determinação do nosso prefeito, onde nós estaremos juntos, levando mais atendimento para a população. O senhor acredita que com a vinda do doutor Antônio vai ter mais agilidade então nos atendimentos também? Sem dúvida alguma, é um reforço muito grande que nós estamos trazendo, um médico que há vários anos presta serviço para a nossa cidade de Trindade e vai integrar o nosso time com vários outros especialistas, onde nós estaremos levando mais atendimento e mais saúde para o nosso povo. afinal, a população que agradece. Quem ganha é a população. Gente, estamos aqui com o presidente da Câmara de Trindade e ele vai falar a respeito da vinda do doutor Antônio aqui para a Trindade. Como que o senhor vê e avalia tudo isso aí? Olha, eu vejo que de uma importância muito grande, né? Hoje recebermos aqui a presença do doutor Antônio, que a partir desse momento já compõe a equipe do prefeito Marden Júnior e mais especificamente juntamente com o Gustavo Queiroz na área da saúde. Nós da Câmara Municipal entendemos o quanto é importante ter um médico do gabarito qual é o doutor Antônio e sabemos que a saúde tem muito a melhorar e agora essa junção aí Gustavo Queiroz e doutor Antônio na saúde quem ganha é a população Trindade então estamos de parabéns Secretaria Municipal de Saúde e ao nosso prefeito Marden Júnior. E aí, pegou o resultado de um exame aqui e aí deu tudo certo? Aham, deu tudo certo graças a Deus, né? O que a senhora achou do atendimento? O que a senhora achou do atendimento? Foi bom Foi bom? Eu fui pegar e eu tinha esquecido a minha identidade e fui lá peguei de novo aí eles me entregou e foi muito bem Participado de outros mutirões? Já, já vim aqui já fiz muitos exames aqui, graças a Deus tudo foi bem Um pouquinho aí mais a respeito da experiência da senhora com esses mutirões aqui que estão sendo realizados aqui na cidade Eu mesmo já vim só duas vezes 40 era duas vezes Aí hoje eu vim e a outra vez foi tudo maravilhoso foi bom né? Então tudo maravilhoso Uma nota aí de 0 a 10 qual que a senhora dá? Ah, essa nota é 10, né? De Olho no Social A Notícia em primeiro lugar Olha, parabéns ao prefeito Marden Júnior que acertou né? Trazendo aí o ex-deputado e médico também né? Especialista na área da saúde Parabéns ao Gustavo Queiroz secretário de saúde né? Trazendo aí pessoas que entendem na saúde ajudando mais que a pessoa está precisando mesmo a saúde precisa de um olhar diferenciado Então parabéns a todos vocês O doutor Antônio Carlos agora ele vai fazer parte né? Do quadro médico de especialista da Secretaria de Saúde de Trindade Olha, o nosso programa ele vai ao ar no sábado às 18 horas domingo às 19h30 e quarta-feira às 16h Rede Capital de Comunicação o seu canal Promessas Você também pode fazer parte deste grande grupo que está crescendo no estado de Goiás Olha, e vocês vão acompanhar também Vem aí a quarta edição dos Cavalarianos né? O evento vai ser realizado ali na Acego né? Sargento Ocho está organizando e o evento tem um cunho social também A alimentação que vai ser doada ali vai ser destinado ao grupo de olho no social que é a Associação Desportiva de Trindade que vai fazer essa distribuição desses alimentos pra chegar verdadeiramente pra aquelas famílias que precisam Nós temos aqui uma lista mais de duas mil pessoas pedindo alimentos Então nós temos associações também cadastradas pedindo e esse alimento vai chegar na mão dessas pessoas que precisa realmente O Grupo de Ouro no Social está promovendo os melhores né? O prêmio os melhores 2023 2024 Nós estamos de olho em você Aguarde O evento vai vir aí Olha e vocês vão acompanhar nossas programações dia a dia Senhores telespectadores muito obrigado pela sua companhia Dona Diva do Fim Social muito obrigado Prefeito de São Luís Montebello Lá o pessoal lá de Caiapônia também Um abraço a todos vocês Deus Pai Todo Poderoso abençoe a sua família que venha abençoar a minha família também Tchau, tchau Fiquem todos com Deus e até o próximo programa O carnaval está chegando aí Muito cuidado Se beber não dirija Tchau, tchau Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau